E além da entrega de moradias por meio do programa Casa Verde e Amarela, o governo quer fazer parcerias com a iniciativa privada para implementar o aluguel social. Para solucionar o déficit habitacional no país, seria preciso, segundo o governo, construir cerca de 5 milhões e 800 mil moradias. Uma das soluções encontradas pela equipe econômica foi a criação do aluguel social, em parceria com o setor privado. O ônus excessivo com aluguel compõe o principal componente do déficit habitacional. A ideia é ampliar o atendimento das necessidades habitacionais a partir de contratos de aluguel para famílias de baixa renda. Uma das opções em estudo prevê a construção de condomínios populares por empresas privadas e o pagamento de metade do aluguel pelo governo, como forma de permitir que as famílias beneficiadas possam economizar para adquirir a casa própria. Essa nova hipótese de modalidade de atendimento está na vantagem para as famílias, aquelas famílias que hoje consomem mais de 30% da sua renda com pagamento de aluguel. Isso é caracterizado como ônus excessivo e impede que essas famílias façam uma administração financeira que possibilite que elas tenham recursos para a aquisição da sua casa própria.